Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A confraria Colorados de Tapes está promovendo o sorteio de uma ação entre amigos beneficente em prol da pequena Estela, que tem apenas dois anos de idade e convive com a pseudoartrose da tíbia esquerda congênita, que consiste na formação incorreta dos ossos. Sendo de extrema importância o uso de um equipamento que irá resolver o seu problema, porém o custo é muito alto. Então, ao adquirir um número da ação entre amigos, que custa apenas 5 reais, além de contribuir para a saúde da Estela, você estará concorrendo aos seguintes prêmios. Primeiro prêmio, uma camiseta oficial do Esporte Clube Internacional. Segundo prêmio, uma camiseta licenciada do Esporte Clube Internacional. Terceiro prêmio, um combo para duas pessoas na Pizza Cone. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal no dia 2 de junho de 2018. Interessados podem entrar em contato com Júlia através do telefone 99763 5021. Interessados podem entrar em contato com Júlia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL